Eu vou falar de nós do Presidente Assim Eu conviro o Brasil Eu vou falar que não é do Brasil Eu vou falar sobre o label de down click Onde connectivity é Presidente Na 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 Emrakana à Southám Emなんですio Em ciência Aqui embaixo Aqui embaixo e aí eu divisionногоского aí tem muitos números conosco mas precisamos 그럴 o右 olительно mas hoje assim, só que aí eu digo filho porque eu falar só porque eu constellation eles tem o пока eu acho que eles são tão buvados mas eu não conversar antes dele se fizer, já vem assim eu falo em nome do Ra Raimhen a nome do Raimhen eu głosaria eu gostaria que eu chorar ele começou a ser pequeno e ele foi um pai ele disse meu pai ele disse que ele disse que era ainda ele disse que ele era muito jovem ele disse que ele terminava a dar conta a fazer ele mas eles deveriam ter o presidente mas ele cresceu então este ano foi feito meu pai quero dizer que meus filhos estão aqui estou 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 aqui A prestando você fez o Primeiro Presidente. O que foi que você fez o primeiro? O primeiro é que você fez o primeiroahrador da cidade... O primeiro ano eu fiz o primeiro ano e fiz o primeiro ano. Agora, eu fiz o Sahatanundo. Eu me fiz o Sotuska. Eu me fiz o Pelo. Eu fiz o ano do América. Ou eu fiz o Canadá. Então, eu vou começar o que o sangue Porque eu venho de você Eu vou ter de uma aidsar Se eu agora te dizer, vou ser Eu não ouvir por você Ah, eu não sei se você dese transita Mas eu envio o que é a寝 Eu vou meu nome Eu não sei, não sei se vocês Eu não dê, eu venho fazer o que eu falo Eu não dê Eu não dê Ah, eu não vou ver Eu não dê 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 é assim mamê não escreveu mamê não escreveu eu tenho a fazer mas agora eu vou falar então eu só vou falar com o cara gente eu vou falar com o cara mas ela vê tudo o cara o cara o cara e não a gente se você não quer bairro se você quer bairro não é do fute de gjorde ele não é o cara se você quer sua copa então Jesus você existe hoje Ele vai estaram dancinando Nós estamos agora Nós vamos abrir 20 anos Então vamos lá Não é mais sem isso como só. Não é que esse forma, que se balance. Não é mais quera mais fata, só não interessa Isso também como uma fila do que eu estou a anos. Ela não. Pela primeira que se vê um homem pra fazer vós. Ele tem que fazer vós a fazer vós os pais. E a mesmo assim. Não disse que minha mãe é um homem que eu estou a fazer vós. Não disse que minha mãe é um homem. Ela não disse que minha mãe era um homem. Ela disse que ele era um homem. Quando você estava me amando , Eu sou o portão, se comunicar. Eu não vou oferecer papacosinho do mundo. Eu não vou oferecer papacosinho do mundo. Eu não vou beber. Eu não vou dizer papacosinho do mundo. Eu sei. Papacosinho do mundo. Eu sei que é isso. O presidente, é o nanado. Ele é oposição em lidar. Nanado, é o que é isso. Nós somos oposição em lidar. Nós somos de ninguém estar professores. Já o nome do país, o presidente de Mahama. Agora, esse é o presidente de Mahama. Ele não vai falar isso. Ele não vai falar o White House. Isso é o que diz ue o White House? O que diz o White House? Porque o presidente do país não vai falar o portão de entrar o White House é não fácil. Isso é o presidente de Mahama. Ele não vai falar o White House. Ele não vai falar o White House. Eu não consigo fazer isso. Qualquer um país fica com 4 ou 5. Eu sou um pai e um amigo que não queria ser um cara de cara. O Presidente do Mahama da Omanci, a gente tem um White House. Aqui em São Paulo, ele não sabe o que é o 5. O Presidente do Mahama, ele não sabe o que é, não é. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é, mas não. Eu não soube o Presidente do Mahama para. Eu soube o Presidente do Mahama. Se ele não está no lado, é o oposicion. Ok. Aí não precisa ser o homem bonito em sua pena. Ok. Porque povo tem que ser o homem bonito. E agora... É assim. o 2017 o Saúd Ufiriyan Sua Mahora. Porém. Elas Elas Isso é por مseyo Esse cara não deu mais um presidente aqui você está ligando é que eu não vou andar até o presidente Nosso cara... é uma Wellness que com ele não Jesus nesse caso de Almas você dizia isso olham somos isso onde vocêtw coisa em Molina? você não teria muitos vídeos? Ou Como eu teria? Tando-se �ô Mas desde que... que você visitavaazzis Aqui você diz que você recebe tempo mais não. Não de että. Você já diz que eu vou ouvir o povo. Denise, mas Jesus não nombreux. Eles são 우�ergando. Eles amam. Eles son Dann M Ис rushing. eu não estou dizendo que eu sou meus pais... Ai eu falarste que é seu pai e seu pai... Shotgun quando você quer dizer que não sei seu pai... Você quer dizer que não sei seu pai... Você quer dizer que seus pais... Você quer dizer que é meu pai e seu pai... Ele quer dizer você é meu pai... E meu pai... É meu pai!! E meu pai não foi a mulherada... Eво você quer dizer que aí... Alguém não acontece que o pai diz que já fizeram, eles vão me ajudar e eu fui caム 양 disso esse foi o quê? tem이 que o filho ele disse que esse pai é nam member esse pai porque Coastal ele disse que esse pai não era anterior você disse que ele falou senão Não, 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 não. mas eu tratei. Você bratei que é um pouco mais pra mim ele se entende. Quando tu te duras aí, em casa... Você precisa estar em casa, você precisa estar em casa. Você precisa estar em casa para ver com ela. Você quer que eu não sei. Você para fazer com ela, você vale que você não tem a casa. Você não tem que eu não não sei, mas você está em casa. Você não tem que ser em casa. Més hermosas as pessoas. na rua com tanta grande opção é que você deve abrir o seu político isso existe como você vai se vê no trabalho nós estamos todos ok eu toco eu estou possível eu não estou eu estou no trabalho eu estou no trabalho para que você não estou no trabalho mas nada mas eu quero dizer eu estou 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 você vive em espírito? Letra informationJ pessoa. Só quem é disse o firmamento, Pessoas e eu disse a meu amigo, Sim, sim, vem aqui, o que outros países digamos? As pessoas pensam assim, as pessoas já Askam Pessoa da escolher mas o seu bem. Mas o pessoal está o partido. Você vai querer fazer este processo? O fato de você ver, 18 anos todos os voos do povo e você tem isso! ишь, você vos somos tão bom. Você vai em mim, você vai aoir! Esse filho sobre esse mundo! Você vai mencionar se o presidente, deve vir e derrubime aqui. Apenas isso vai custear o que eumarki seu presidente. É! Eu avancei para ver, Agora basta te enviar para conhecer também que as pessoas eram objetos su básico novoslages. Não, dataset, porque nós falamos isso, sem não se narra a sua língua, está a minha mulher, e você não se narra, se não quiser? Curou-me. Que a Sh capsula терera a filosóia mais uma kalanta branca que pende aquilo na minha mulher que ela também era em suas línguas. Mas eu não sei se você não sabe, mas você não sabe se 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 você Eu disse que nós vamos atrasar seja 0. Eu disse que nós vamos atrasar seja 0. Isso é bom nosõi hoje. Porque eu amanhã estou fora de você. Eu vou fazer um senão. Eu falo que nós vamos a fazer o presidente. Muito bem! Nesei, há muito tempo para fazer o primeiro ao presidente. Eu sei que nós vamos precisar do presidente. Eu tenho certeza que o senhor quer dizer que o senhor pode ser bem? Nós não somos presidências. Eu não sou a minha mãe Ok Mas se eu for fazer isso aí Eu não me perdoi como melhor Eu não me perdoi Mas eu quero dizer Eu sou o Presidente Mas se eu for fazer isso Eu sou a minha mãe Eu sou o Presidente Eu não vou fazer isso aí Eu não vou fazer isso aí Eu nem também me perdoa Eu não sei qual é a minha mãe Eu vou fazer isso aí O meu documentationanting é o programming no Música 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 Ui Não, 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 não. Não tem medo de ser gente como inatrizado. Sim, sim, sim! De ser gente como inatrizado. De ser gente como inatrizado. E entender como isso é uma grandeza que você faz em que é por um monte de assim, e você pode pagar para comprar o nome dela para você mesmo. Dê-me mas. Dê-me, dê. É meu nomearre. É isso aí. Dê-me mas. Você pode pagar a mensagem de pintar e pegar ela para eu em criar pessoas. Dê-me. Né pia donkona moui. Seve. Né mô na mê kope. Né hên na mê kope. Né kope lé. E ti anou liê. Ye nyum flum. Ye ke wisdom. Ok. Ejia. On yon show sebi a wot tayna. Ana oum penasem. Mê tayna seve. Ni li ye boussyan. Li ye tri koukouf oum anzoan. Sebi a wot oupe. Sebi a oum me di president. Non oue yine ni msope son di president. Ni ti ebi a wot tayna. Ah. Mê tayna seve. Meni li ye boussyan. Ejia wot man. Eh ye kan se. Jjapadiyye bi ekchon oman so. Né ni o de wot tayna. Na mi obi nama nabon te. Né ni yeme boussyan niya. Dye wot biyase nye me diya. Ni padi wukula. Ne jjapadiyye ne boussyan fodeya. So fukum jajah mi mi nyengwi. Mu ni na mubi uwe jame. Ejia mi wukula. Me jjapadiyye. Me boussyan niya. Ejia mi e tayna seve. Edeng tayna pa na me tayna. That bi. On se. Ye su ka sebi o John 8.32 se. Ok. You know the truth. When the truth shall set you free. Ejia ni kore. O kan. Woye de si. Ejia mi sifu kum jajah. O biya gana. Me me kan o kore. So a de a se. No kore a me ken te no. Luke 6.26. Wasinipen inayin. Edbamu wa mu nuye. Me me no kore a me ken. O bibe fan wat tayyime. Ba yende en hame. Mertuwo chapter 5 and 11.12 se. Nishira namo so o yeyam. Na wat tayyem. Nami din ti. O di akkoro. Ejia ni sifu kum jajah. Ejia ni sifu kum jajah. Ma me no kore a no. In my life. My life. Mene ni nishira wa inpe. Ok. Ruh mai fada. Wati me din da. Nih. Nih program. En a me sifu kum jajah. Ma me no kore a me ni nishira da. In my life. Ma me ni nishira wa inka siwa humi baby sa da mpu. Woyes. Ejia ni me mene da. Ejia ni ni yaba. Ima. Mekati nao nih. Ejia ni mene. Ejia ni sifu kum jajah. Miny Ya meka. Ma me kore a no. Gana fuwa ni prepe. Pai, se além de大丈夫, você está em Tiwaba, você está em Tiwaba, disse leitura, grosseam攻 Lambuniarat problem e que vêm sobre a gente 200 milhões disse o Tiwaba. Se você está em Tiwaba, as pessoas só R$200 milhões daloe, disse o Tiwaba em Tiwaba, amém asi de 7 um 25 milhões, na letra commission e a bobo sou na de o gana mamie e Kuyadonko to me inyam a ba de o gana 100,000 100,000 a omra beji 5 bilion é o me ho mam fama na di o pe no o en ye Nese o o se si e Kuyadonko enti mia a mere presidenta o baya standesa o baya president o gana hama bebo wa june Não, mas não terei pra fazer amanhã a mitraacar Hm. Ok, e não vai a kitação ou não? Não, a uma dizia que a secret é a sua power A uma dizia que esse secretamente tem uma vida sí filha Seja? 1977, mesmas ela não faz umaнова presidenzora, já é uma vinha binding атida disso velha a parceira que os meninos são de niemandem na minha sala— na esperanza, o beleza Meu nome, você está presidenzora E aí, eu vou te dizer com você. Eu vou te dizer, você já faz os statuses. Ok. Eu vou te dizer com você. Você disse que estava com a gente. Quando ele disse com a gente. Ele disse que era um presidente e ele disse. E ele disse que ela era te dizer. Porque você sabia que ela disse que ela ia ou uma vez, ela ia ser lá. Você disse que ela era te dizer. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não.